A Língua Portuguesa Tem gente que diz aí que a língua portuguesa é a língua mais difícil que tem, mas são controversas, né? Porque pra mim, eu não aprendi a falar inglês, não aprendi a falar francês, não aprendi a fazer nada. Mas português, pra mim, desde que eu nasci, não sei a coisa que corre no sangue. Falo assim, vive solto. Então, eu tô até ensinando o pessoal agora que, assim, uma coisa que inculca a sociedade, que é a coisa do plural, né? O plural é sempre... Ah, plural! O plural é a coisa mais fácil que tem, né? O plural é o seguinte, é só você botar um S no final de cada palavra. O S transforma de singular pra plural. Guarda isso, gente, o S no final, que isso aí cai em concurso. Então, por exemplo, você quer falar um café dos cafesses. Por exemplo, você quer falar assim, um... Cadê? Um anel dos aneles. É mole. Aí você me pergunta, professor, e se a palavra no final já tiver S? Ah, parece que é um problema. Mas não é. Se a palavra no final já tiver S, você joga um fonema de livre escolha do falante e joga um S lá no final, de novo, volta o S. Que aí transforma. Então, por exemplo, vamos botar aqui, pires. Por exemplo, um óculos. Um, quero comprar um óculos. Quero comprar dois óculos. Chapariz. Chapariz é curioso porque chapariz é com Z. Fala pra pessoa, vem um Z, como é que eu faço? Z é mole, é a mesma coisa. Um chapariz, dois chapariz. Então, é isso. Eu queria conversar com vocês. Sabiam se eu tô dando aula particular? Tô dando aulas para... Carticular, Ceres. Qualquer coisa, só dá uma ligada aí que a gente conversa. A pessoa fala que aprender a falar inglês é a coisa mais importante do mundo. Quem disse isso? Alguém falou isso lá atrás e a humanidade acreditou. Aí botou o inglês na língua fundamental. Todo mundo precisa ter. Eu, inclusive, sei de vantagens, posso te citar vantagens de não falar inglês. Por exemplo, quando eu vou escutar uma música, se eu não sei a letra, eu crio essa música toda na minha cabeça aqui, quietinho, aí o problema é dela, o problema é da letra dela. Eu crio essa minha, a minha aqui. Tô sentindo a minha. I'll never be the ring to be strong. I'll never be the run and never home alone. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never... Eu amo essa música. Eu não sei a letra, não sei o que significa de fato, mas é uma coisa de sensibilidade mesmo. Eu fico com você, ah, never, vai dizer assim, eles nunca vão te esquecer, mesmo que distante, eles vão estar sempre presentes, porque você foi presente na vida deles. Eu sempre acho que é isso que ela tá dizendo. Isso é uma coisa que eu vou emocionar, porque eu tô sempre me relacionando, né? Nunca tô... Agora tô encalacrada com o cara aí que eu tô ensaiando um término. Eu ensaiei um namoro, agora eu tô ensaiando um término. Tô no meio de um baita de um término. Mas eu acho que dane-se, assim. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que entregar pra Deus, tem que procurar, tá sempre leve na vida. Porque eu namorei vários caras e tô sempre me relacionando com eles, tô sempre com eles, presente. Eu acho até que... Eu fico achando que um dia eles vão voltar. Com certeza eles vão voltar. Eu tenho até medo disso, que se todos os caras que eu me relacionei, todos os caras que eu peguei, um dia eles voltarem, eu vou ter que abrir um aranha às avessas, né? Pra poder acolher todos eles. Porque eu acho todos fofos, todos foférrimos, todos são especiais. Seria difícil pra mim escolher um, assim. Pegar um e falar, é você que vai ficar comigo. Eu gosto de todos, eu acho que eu ficaria com todos. É por isso que eu amo essa música, assim. I never be to ring to be strong. É a coisa de ficar forte. I never be to run, I never hold my wrong. I never be the same. I never be the same. I never be to run another. Com essa coisa da língua, gente, eu sou nacionalista, eu viro policarpo quaresma. Na hora, eu acho que tem que valorizar o português. Tem gente que fala inglês fluente, que fala pra cacete, viaja o mundo inteiro, na hora de escrever um bilhete não sabe. Porque escrever é difícil mesmo. Escrever essa corredação é difícil. Organizar as palavras é difícil. Agora você vê, eu tô brigado com a minha namorada, entendeu? Porque ela me interpretou mal um texto que eu escrevi pra ela. Entendeu? Eu não falei que o cabelo dela era feio. Eu falei que feio quando ela disse que brigou com o cabeleireiro dela, que eu tava cortando o cabelo dela, que eu tô totalmente diferente. Foi erro de interpretação, na verdade. Aí eu fui escrever de novo e me ferrei mais ainda. Porque eu fui falar que eu adoro o cabelo dela. Ela falou que achou esquisito, achou que eu sou meio viado por isso, efeminado. Que isso? Porque não... Se bem que quem gosta de cabelo de mulher é viado mesmo, entendeu? Mas aí eu tentei consertar, eu falei que eu me amarro no cabelo dela. Aí ela achou ruim também. Falou que isso, amarrar no cabelo? Meu cabelo é ruim? A ponto de... Dá pra ser amarrado no meu cabelo? Que que isso? Me interpretou errado mais uma vez. Quer dizer, já tá pré-disposta a interpretar errado. Né? Porra. Eu nunca fui ruim em redação. Sempre fui bom escrever meus textos. Agora desisti de escrever texto. Entendeu? Já fiz de tudo aqui em casa pra voltar esse namoro. Entendeu? Já fiz mandiga, já fiz tudo. Até bati na madeira. Simpatia e tudo. Essa madeira aqui é ruim. Pra você bater na madeira, pra ser maneiro, tem que bater na madeira maneira. Num IP. Né? Uma madeira de lei. De repente até um jacarandá. Jacarandá é bom, hein? Um jacarandá. Deus! Oi! Eu queria o seguinte. Eu queria pedir uma coisa pra você. Eu queria pedir paciência com essas crianças aqui em casa. Queria que você me desse um pouco de paciência. Que eu tô completamente sem paciência. Que a gente tem brigado muito. Tá? E dinheiro também. Se você puder me dar um pouco de dinheiro, que tá bem difícil. Tá? Que aí o dinheiro também já aproveita, já relaxa a gente. Se puder, tiver que ser um ou outro, aí eu prefiro até o dinheiro. Tá? Que aí o dinheiro, com um dia vocês mexerem no meu saco, dou uma viajada, dou uma esparecida. Tá bom? Ah, queria pedir também pra Iesa, minha irmã. Só pra não parecer que eu peço só pra mim, né? Eu queria pedir pra ela dar uma sumida na minha vida por um tempo. Tá? Pra eu poder relaxar com ela. Senão eu vou acabar sendo grossa com ela já já também. Tá bom? Só um minuto aqui, gente. Alô? Juliano, vem pra casa agora! Vem pra casa agora! Agora! Não tem... Não tem boate, não tem nada! Desligou na minha cara. Você tá entendendo, Deus? A minha relação com eles não tá boa, eles não me escutam mais. Juliano só vem em casa pra comer e dormir embora. Isso aqui virou hotel cinco estrelas. Marcelina também tá imensa de gorda, não consigo fazer nada por ela. Me dá uma ajudada, tá, Deus? Bom, enfim, deixa eu parar aqui que eu já falei pra cacete. Depois a gente se dá mais uma palavrinha, tá? Obrigada. Ai, gente! Ai, esse negócio da coluna é muito ruim pra mim. É negócio de abaixar pra rezar também, só palhaçada. Eu não aguento, eu não tenho saúde pra abaixar pra rezar. Devia ter aproveitado também o pedido pra Deus logo pra poder me dar saúde na coluna. Agora não sei se eu volto e falo com ele, entendeu? Porque às vezes parece que é irritante, a pessoa fica impregnando. De repente eu volto e dou uma agradecida, então, pra tentar salvar alguma coisa, pra tentar disfarçar. Pera aí. Deus! Oi, meu amor, sou eu de novo. Desculpa, Tati. Não, que eu vim aqui agradecer a você. Queria... Podia deixar de agradecer a oportunidade. Tá pedindo, tá podendo, tá pedindo aqui de novo, né? Queria pedir pra você um pouquinho de saúde na minha coluna. Tá? Que tá bem complicado mesmo. Até pra poder conseguir ajoelhar pra falar com você. Tá ruim pra mim, tá, meu amor? Brigada, tá? Beijo. Você fala beijo pra Deus, gente. De repente eu... Agora voltar vai irritar mais ainda, entendeu? De repente avisar que não é beijo, é outra coisa. Falar nada não, gente. Ele entendeu que eu tô perdida. Essa moleque mó gostosa, acaba trocando a parada com ela. Uma ideia com ela, com Bela. Tem um papinho mesmo com ela. Qual é, beleza? Qual é? Beleza, Bela? Beleza. Maneiro. Maneiro. Pô, tá se amarrando na noitada? Demais. Maneiro, maneiro. Pô, tá afim de bater um papinho assim? Sei lá, conversar assim, solto? Isso aí é. Pô, maneiro. Já é. Já é, né? Já é. Show. Show. Pô, você se amarra nas paradas das paradas, né? Sim. Depende. Maneiro, maneiro, maneiro. Maneiro. Pô, tá curtindo, Bela? Mãe. Aí. Vaza, vaza. Pô, essas malucas de hoje em dia, tá vendo? Aí não tá o fim de papo, não, velho. Tão afim de ficar, ó, atazanada na bebida. No álcool. Tão focada no álcool, velho. A gente não podia deixar de falar, sabe o quê, gente? Sobre os meios de comunicação. Internet, celular, telefone, tudo isso que dispersa, que afasta o ser humano. Afasta as pessoas das pessoas. Eu, por exemplo, quando tô sentado numa mesa conversando com um amigo, às vezes eu tô no WhatsApp, se ele quiser falar comigo, eu peço pra ele mandar pro WhatsApp, que é mais fácil, que aí eu tô prefirando tá aqui, ó. Amanda, minha filha, o que que tá acontecendo com você que sua mãe falou que você não tem conversado com ela? Seu irmão também tá reclamando que você tá ausente, tá sempre no celular, na internet. O que que tá acontecendo com você, hein? Um minutinho. Oi! E aí, Júlio? Como é que tão as coisas aí, rapá? Tá tudo certo? Quando é que a gente vai fazer aquela pelada aí? Na sua casa? Quando? Vamos ver se a gente marca esse fim de semana. Vamos ver se a gente marca esse fim de semana um churrasquinho aí no sábado ou no domingo. Não dá, não? E sua esposa tá bem? As crianças? Tá tudo certo? Tem viajado? Tem indo lá pra Cabo Frio? Tem indo lá pra Cabo Frio? E como é que tá a casa lá? Tá tudo certo? Vai vender quando a casa? Pô, aquela casa é muito boa, né, rapá? Boa demais aquela casa. Já fui muito lá. Vamos ver se a gente marca lá pra ir de novo lá. Tá bom? Tá certo. Vou aguardar você me ligar. Tá? Tchau. Gente fina. E aí, Amanda? Como é que tá? Tá mexendo. Peraí, deixa eu ligar aqui pro Ricardo pra falar uma outra coisa rapidinho com ele só. Ricardo? Tchau. Tchau.